Hoje é o seu aniversário Por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa e homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial em nossas vidas É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró Hoje é o seu aniversário De parabéns estou eu Por te conhecer Por ter alguém com você E poder compartilhar tudo ao seu lado Tudo em mim é festa e homenagem a você Dedico todo o amor que existe a você Nesse dia especial em que você nasceu Nosso mundo não era o mesmo sem você Feliz aniversário, meu amor Que tudo se realize em sua vida Continue com essa paz Com esse amor que sempre traz No seu sorriso Feliz aniversário, meu amor Que Deus cubra de bênção sua vida Cada dia mais te amamos Você é especial em nossas vidas É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró Oasis do forró Apoio com amendoim Mas eu não é ouro En information do forró Apoio com amendoim Olima e reportedim Vai estar aqui no s직 Altanto com amendoim Legenda Adriana Zanotto